Ministro Afonso Florenci, vamos agora a rádio Sete Colinas AM de Uberaba, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. A pergunta é de Elvia Moraes. Bom dia, Elvia. Bom dia, ministro. O senhor disse há pouco a respeito de fomentar o turismo, principalmente o turismo rural, e Minas Gerais é rico principalmente na sua bacia hidrográfica. Tem algum projeto em especial para essa região aqui do Triângulo Mineiro? Bom dia, Elvia Moraes, da Sete Colinas AM de Uberaba, toda audiência, e dizer que o programa de apoio ao turismo rural da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA, ele precisa ser demandado pelos produtores, pelas cooperativas. Nós temos Minas Gerais, é uma região, é um estado com uma intensa, uma presença muito pujante da agricultura familiar. Lançamos em Minas Gerais o Plano Safra, temos uma parceria intensa com os produtores, com as produtoras, com cooperativas. Lançamos com a presença do governo do estado, uma participação muito ativa. Nós disponibilizamos para a safra 2011-2012, 2 bilhões e 100 milhões para o estado de Minas Gerais. Aí dentro podem ter ações de apoio ao turismo rural e nós precisamos que esses recursos sejam demandados. Como eu disse antes, agricultores e agricultoras devem ter a DAP, a DAP, a Declaração de Aptidão Pronaf, foi emitida pela empresa de assistência técnica, a EMATER, e nós temos interesse de apoiar tanto o turismo rural como a produção leiteira, laticínios, a produção de fruticultura, de café, e nós estamos à disposição e o estado de Minas Gerais já tem um desempenho bastante alto e a nossa expectativa é ampliar, Elvia.